Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. Amigo ouvinte, é com grande alegria que aqui nos encontramos mais uma vez através dos microfones da Rádio Rio de Janeiro, através do programa Evangelho e Vida, para refletir sobre os assuntos mais importantes da nossa vida, da nossa existência, nos encontramos agora e também da nossa vida no sentido total e através dos ensinamentos de Jesus, nosso querido mestre, nosso querido irmão maior, tem nos proporcionado uma melhor compreensão das relações entre as pessoas e das relações das pessoas com a própria vida que nos rodeia e todas as suas dificuldades. Esse é o objetivo do Evangelho, por isso que é boa notícia, é boa nova. E aqui nesse programa Evangelho e Vida, nossa intenção é pensar sobre essas coisas, porque entendemos que a vida é um grande desafio, temos muitas dificuldades e muitas coisas que não compreendemos ainda, apesar de estarmos aí há tanto tempo de encarnação e encarnação, já que falamos aqui sobre a ótica espírita, mas através da multiplicidade das vidas e das muitas vidas, pouco a pouco vamos angariando conhecimento, experiências e amadurecimento. Esse é o objetivo da vida, assim como entendemos e nos ensina a doutrina espírita. E o espiritismo não é só a doutrina que Kardec trouxe, como se fosse mais uma religião, mas a doutrina espírita revela a natureza espiritual do homem, das relações deste homem com o mundo, para nós ainda aqui, invisível, da imortalidade desse homem transcendente e dos seus destinos futuros, quando a gente compreender a nossa melhor, né, a nossa verdadeira natureza que é de filho de Deus, uma natureza divina e vamos poder viver de acordo como tal. Ainda não estamos na posse desse conhecimento e mesmo desses sentimentos, como ensina os espíritos Allan Kardec no livro dos espíritos, nos falta um sentido para tal. Tanto para compreender melhor o nosso próprio Deus, o nosso Pai Criador, como a própria vida. E aqui estamos nós tentando refletir com esses assuntos que envolvem a nossa vida e que nos orientam, à medida que a gente deseja buscar essa orientação, é claro. Então, o Evangelho, a boa notícia, a boa nova, é para isso, para que a gente compreenda melhor as relações que possamos ter daqui para frente, ou podemos ter desde a atualidade, né, conosco mesmo e com as outras pessoas e com todas as coisas que envolvem a nossa existência. Porque existência nós temos uma, mas a vida ela é ampla e outras existências virão. E à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade de compreensão, de relação, a vida se torna melhor. Isso é o que a notícia boa que Jesus nos traz nos oferece. Por isso ele comparava muitas vezes o reino dos céus a isto ou aquilo, às vezes a vida dos pescadores que juntos procuravam puxar a rede cheia de peixe, isso simbolizando para nós a alegria da conquista daquele momento dos pescadores e ao mesmo tempo a união para que a rede possa ser puxada por todos, porque não dá para ter uma felicidade sozinho. E isso é complicado, né, a gente viver sozinho imaginando uma felicidade plena, é preciso ter outras pessoas também. O nosso tema, o nosso ponto de estudo e de reflexão deste dia de hoje é há muitas moradas na casa de meu pai, como ensina Jesus no Evangelho, né, segundo João, capítulo quatorze, versículos um a três. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala desse tema no capítulo três. Mas antes de entrar propriamente no tema, eu encontrei aqui na internet um pequeno poema cujo autor é Sotero Teixeira de Souza, que o título é o mesmo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então diz o Sotero Teixeira de Souza, se o nosso pai criou moradas para abrigar os filhos seus, com certeza o inferno não é coisa de Deus. Se Deus é presente, potente, onisciente, conhecia o futuro de sua criação, formar anjos para não aceitar os seus desígnios nos parece contradição. Quem criou a pena eterna, sem nenhuma remissão, não conhece o amor de Deus, nem a sua compaixão. Deus criou o universo de mundos, dando a cada um propósito maior. Quem pensa que só tem a terra é digno de pena e dó. O amor de Deus é tão grande, que nos falta a condição de aquilatar. Mandou seu filho querido morrer na cruz para nos exaltar. Acho que aqui pega bem o espírito da coisa, diante da imensidade que esse universo nos propõe. Quando olhamos tanto do dia, a beleza do azul, dos céus, como a noite, as estrelas e sabemos dos planetas que existem, uma infinidade de mundos, a gente pergunta, nossa, para que isso tudo? Eu fico imaginando os homens da antiguidade olhando para isso tudo, o que deveriam pensar? Eu não lembro o que eu pensava quando vivi há milênios e milênios atrás, mas sei o que eu penso hoje e continua sendo, acho que como no passado, encantador. Então, quando pensamos nessa frase, há muitas moradas na casa do meu pai, é algo que realmente faz todo sentido para nós. O que o João Evangelista anota é o seguinte, João 1. Nesse início do texto bíblico, João, o evangelista, faz referência a esse pensamento, a essa fala de Jesus a respeito das muitas moradas na casa do pai. Quando a gente pensa que Jesus é um espírito puro, um espírito que alcançou a perfeição depois de vivenciar essas muitas moradas, ele mesmo, ele, tornando-se responsável por esses bilhões e bilhões de almas que aqui vivem nesse planeta Terra, ele traz para nós um pouco da sua experiência, daquilo que ele mesmo vivenciou. Então, quando ele nos propõe essa reflexão, é algo que tem muito a ver com as nossas necessidades e com os nossos sonhos, a respeito de uma vida melhor, de uma vida mais ampla e uma vida mais feliz. E, nesse sentido, a doutrina espírita vem ao nosso encontro para nos auxiliar a compreender esses ensinamentos que Jesus nos traz a respeito dessas muitas moradas, partindo da nossa própria experiência aqui na Terra. Hoje vemos um planeta Terra muito modificado em relação a vários aspectos quando o comparamos à Antiguidade, quando os livros de história nos contam a respeito, quando a própria pesquisa dos homens na geologia e várias outras ciências nos mostram como foi o mundo da Antiguidade, podemos dizer hoje que o mundo é muito melhor do que já foi, em vários sentidos, mas ainda percebemos que ainda deixa muito a desejar sobre outros tantos sentidos, principalmente das relações dos homens uns com os outros e da maneira como o homem procede, ainda tentando ludibriar, enganar e maltratar outras pessoas. Mas se a gente prestar bem atenção, muitas pessoas hoje são melhores do que os homens da Antiguidade. A gente encontra alguns textos no livro dos Espíritos, perguntas e respostas que até nos favorecem nesse sentido. Kardec certa vez perguntou aos Espíritos, dando a impressão de que o mundo parecia estar recuando ao invés de avançar. E os Espíritos dizem a Kardec que era um engano isso, pois o mundo estava melhor. Mas no final dessa resposta eles dizem o seguinte, é preciso que o mal chegue ao extremo para o homem compreender melhor a necessidade do bem e das reformas. Isso é extremamente importante, essa questão 784 de O Livro dos Espíritos. Essa resposta é profunda, que revela ainda a necessidade do homem passar pelas circunstâncias que ainda atravessamos para poder galgar degraus nesses estados evolutivos, degraus maiores, que vão nos aproximando cada vez mais da morada dos bem-aventurados. Nos diz também, num outro momento, em que o mal tem uma preponderância, porque ele é audacioso. Quando o bem ou as pessoas boas compreenderem a importância de também não ficarem tão recuadas, não confundirem as coisas, elas vão tomar preponderância, porque o bem é algo que contagia. O mal é uma condição vinculada ao desconhecimento, à ignorância, a respeito da nossa verdadeira natureza. É preciso que o homem compreenda que ele é filho de Deus, que ele não é alguém que foi criado, jogado no mundo, ao léu, e que vai permanecer aí e tem que se virar, e nesse sentido ele acaba fazendo qualquer coisa, porque é uma questão de sobrevivência, segundo o pensamento normal, ou geral, que se tem a respeito desse tema. Mas o homem, ele é filho de Deus, e ele precisa viver essa natureza divina em si. Daí a necessidade da encarnação nos diversos mundos, ao começar pelos mundos primitivos, como nos ensina nesse capítulo terceiro, do Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito dessa evolução, que ele é gradual. Então, o homem, ele é criado simples e ignorante, sem conhecimento do bem e do mal. Ele possui o bem dentro dele, como sempre costumamos dizer. Mas é preciso que ele compreenda esse bem, para que ele possa perceber esse bem que representa a sua verdadeira natureza e possa viver esse bem em si mesmo. Então, daí, Deus permite a existência de mundos chamados primitivos, e essas nomenclaturas não são absolutas, como ensina a própria doutrina espírita, dos mundos primitivos, dos mundos de prova e expiações, dos mundos regeneradores, dos mundos felizes ou ditosos, e dos mundos celestes. Isso é para dar uma noção didática para a gente do processo de evolução pessoal e coletiva. E, através dessa compreensão, a gente situar-se melhor, e nós aqui no planeta Terra, esse planeta tão bonito, sob tantos e tantos aspectos, é preciso que o homem também viva em si mesmo essa beleza que a natureza nos propõe. Daí, a compreensão disso é muito legal, é muito bacana, para nós estarmos aqui hoje, no programa Evangelho e Vida, refletindo sobre esse tema, que eu acredito ser, assim, um dos mais incríveis dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, de todo o Evangelho, porque ele nos traz esperança, nos traz, assim, nos impacta de tal maneira, quando a gente pensa, como até orienta o Espírito Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz assim, quando a gente olhar a noite para essa abóbada cintilada de estrelas, que a gente possa desejar que Deus nos coloque no mundo, no mundo superior, no mundo melhor. É claro que o planeta Terra também, e todos os planetas, sofrem um processo de transformação, de aperfeiçoamento, à medida que também a sua população evolui. Todas as coisas estão em movimento nesse universo. Pouco a pouco, todas as coisas vão conquistando uma evolução, um aperfeiçoamento. E o Espírito, que é esse elemento primordial, esse elemento que se assemelha ao próprio Criador, como nos ensina as Escrituras, lembrando aquela conversa de Jesus com a Samaritana, quando ele revela para ela que Deus é Espírito, e importa ser adorado em Espírito e verdade. Então, essa é a nossa natureza, a natureza espiritual, semelhante à natureza divina. E quando a gente vai compreendendo a importância desses assuntos e o quanto isso pode nos esclarecer e nos transformar, nos trazer paz, uma noção mais precisa dos valores que a vida tem, isso é maravilhoso. Então, quando pensamos que os mundos primitivos, eles são mundos destinados a almas ainda muito embrutecidas, que nós ainda, no planeta Terra, temos o exemplo. O planeta Terra hoje é considerado um mundo de provas e expiações, ou seja, um mundo onde o mal ainda predomina, mas existe a presença do bem, porque existem pessoas se transformando, amadurecendo, e o que trouxe já há tempos é esse contorno de um mundo de provas e expiações, onde a gente comete um erro e precisa reparar esse erro. Daí as chamadas expiações. E as provas que vão existir sempre, ou quase sempre, que a gente vai provando para si mesmo que estamos superando as dificuldades. Então, nos mundos primitivos, as almas são embrutecidas, plenamente embrutecidas, de muita truculência, muita violência, nem se compara à violência que a gente tem no planeta Terra na atualidade. Mas ainda, por existir isso, a gente pode ter uma noção do que seja um mundo primitivo. Após o mundo primitivo, vem o de provas e expiações, que é esse que a gente vive, o planeta Terra, como existem muitos outros espalhados pelo universo, é claro. E logo após, vem o mundo de regeneração, onde o bem vai ganhando uma proporção maior. Ainda vai existir o mal, mas ele vai diminuindo a sua pujança, a sua força, porque o bem vai conquistando um espaço maior. Vai haver um maior aproveitamento nas relações do homem com o homem, do homem com o planeta, como um todo. A gente vai aprendendo o valor de cada coisa, esse estado de irmãos, que nós somos, de uns dos outros, de toda a natureza. Isso me lembra uma música do Marcos Viana, que ele diz assim, Dá o teu amor a todo ser com vida, homens, anjos, animais e pedras, tudo reflete a luz que te habita, luz onde mora o passado e o futuro. E assim por diante, uma bela música. E logo após esse mundo de regenerador, onde é um período de refrigério, um período de recuperar forças, mas ainda tendo que superar muitas questões e muitas dificuldades, vamos entrar nos mundos mais felizes, onde não existe mais a presença do mal, pelo menos da maneira como a gente compreende. Onde o bem, ele tem uma preponderância, sim, uma presença incrivelmente superior àquilo que a gente mesmo possa imaginar. E após isso, um mundo que seria um mundo vinculado aos seres celestes, os espíritos purificados, que a gente não tem nem como falar a respeito, nem dos mundos felizes. O mais próximo, um pouquinho, seria um mundo de regeneração, que a gente pode, pelo menos assim, tentar imaginar o quanto mais felizes seremos quando o planeta Terra o for assim. Ou um outro mundo que já o é, seria muito bom se fizermos um passeio por lá, permanecermos um pouco, mas para isso é preciso que a gente revele na nossa natureza já esse estado. Isso não acontece do dia para a noite. Esse capítulo, ele é maravilhoso, ele fala de tantas coisas, ele inicia falando dos diferentes estados da alma na erraticidade, ou seja, na vida espiritual, porque depende muito desse estado da alma, né? E o Allan Kardec, ele inicia dizendo o seguinte, a casa do pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. E assim por diante, conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio que viveram, outros se elevam e percorrem os espaços e os mundos. Porque quando o espírito está muito apegado às questões materiais, ele não consegue se afastar dessa circunstância. Muitos espíritos se acham até vivos ainda, tal é a dificuldade de ele compreender o estado espiritual que é a sua verdadeira natureza. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separados dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas, nos diz Allan Kardec. São esses estados da alma, isso que a gente pode chamar de céu e de inferno. São estados de alma. E a gente reflete isso na nossa maneira de viver. E é só a gente olhar em torno de nós as circunstâncias que nos envolvem, ainda muita truculência, muita violência, muita falta de amor, mas esse momento que atravessamos é um momento fundamental onde podemos perceber a necessidade verdadeira das mudanças. Não sei dizer, amigo ouvinte, amigo internauta, se chegamos naquele estado daquela pergunta e resposta do livro dos Espíritos que falei há pouco, a questão 784, que é preciso que o mal chegue ao extremo para o homem compreender a necessidade do bem e das reformas. mas acho que já dá para perceber que a população, as pessoas, elas querem viver um bem, mas ainda não compreendem como. E aí é que está o papel de todos aqueles que começam a compreender isso. É desenvolver a sua capacidade de fazer o bem. É de levar esperança para as pessoas. É mudar a forma de pensar. Essa é a proposta do cristianismo desde o princípio. Por isso que Jesus o compara o ensinamento que ele trouxe ao fermento. O fermento é aquela substância que altera a massa e faz o pão crescer ou o bolo. Então, o conhecimento cristão em nossa alma, não só na nossa cabeça, mas em nossa alma, é como o fermento. A maneira da gente se comportar, de lidar com as pessoas e circunstâncias, por mais que ainda temos que evoluir, ela pode ser e deve ser todo o diferencial para que a gente possa alcançar e tocar o coração das outras pessoas, principalmente através dos nossos exemplos, mais do que das coisas que nós falamos. Quando a gente sente amor pelo outro, daí Paulo de Tarso, no capítulo 13 da Epístola aos Coríntios, da primeira Epístola aos Coríntios, ele fala sobre aquele dom supremo, falando da caridade ou do amor, como algumas traduções vêm, que a gente pode falar a língua dos anjos, pode fazer muitas coisas, mas se não tiver amor, se não tiver caridade, isso de nada vale, porque é preciso fazer as coisas dentro desse padrão maravilhoso que propõe o crescimento pessoal e o crescimento coletivo. Essas moradas que existem, que vão nos abrigar em algum momento da nossa evolução, elas se iniciam dentro das nossas próprias almas, dentro dos nossos corações, como costumamos fazer no sentido simbólico, não é o coração órgão, mas é o símbolo da alma humana. O Santo Agostinho costumava dizer na antiguidade, quando pensava em Jesus, aquela coisa do noivo e da noiva, a noiva é no sentido da alma humana, porque é o casamento perfeito, é o Cristo que existe dentro de todas as pessoas e essa alma humana que somos nós, que vamos disposar esse ser que existe dentro de nós também, não é só o Cristo na pessoa de Jesus, mas dentro de cada um de nós existe um Cristo, nós somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, como também disse Paulo de Tarso certa vez. E pensar nessas coisas, amigo ouvinte, amigo internauta, eu, Henrique Parente, convido a todos a refletir sobre a importância do esforço em viver essas coisas. Não vamos fazer tudo certo, sabemos disso, porque a vida é cheia de desafios, de impactos que às vezes deixam a gente confusos e tontos ainda, mas a importância de estabelecermos um nível de crença e principalmente de fidelidade, de fé mesmo com estes ensinamentos é fundamental para que a gente construa uma perenidade, para que a gente construa uma aproximação maior vinculada à presença de tantos e tantos amigos espirituais que já superaram esta fase em que nos encontramos. diante disso tudo esse é o convite a muitas moradas na casa do pai se assim não fosse eu vou loteria dito assim nos ensinou Jesus nosso querido irmão nosso irmão maior nosso irmão mais velho que para nós é o símbolo da relação nossa com o próprio criador e assim amigo ouvinte eu Henrique Parente vos deixo aí nessas reflexões a respeito desse tema tão bacana tão palpitante para que a gente possa desejar sonhar assim com o estado superior da nossa vida para uma vida ainda superior melhor do que essa que estamos vivendo mas com o nosso próprio trabalho muita paz a todos fique com Deus e até a próxima se assim Deus nos permitir A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida